Todo mundo preocupado, o Covid-19 se espalhando rapidamente pelo mundo, notícias preocupantes. O Brasil já há quase um mês com a sua população parcialmente confinada e a gente já começa a ter alguns ensinamentos dessa pandemia de 2020. Já há um debate há bastante tempo onde a classe trabalhadora compreende que saúde e educação são serviços essenciais, por isso são serviços que devem ser serviços públicos. Uma das coisas que eu quero aqui chamar a atenção que a classe trabalhadora deve aprender com essa crise de 2020 é que o sistema bancário também é um serviço essencial e que, portanto, também deve ser um serviço público. Da mesma maneira que há uma ideologia liberal já há bastante tempo defendendo que saúde, que educação devem ser privatizadas, a gente sabe que já há muito tempo há um consenso que o sistema bancário é privado. Da mesma maneira que a classe trabalhadora já consegue compreender que é ideologia defender uma saúde e uma educação privada, a classe trabalhadora deve defender que o sistema bancário também seja totalmente público. Essa crise está chamando a atenção para o sistema público de saúde. Se não fosse o SUS tão mal falado, sobretudo por aqueles que defendem privatizações, nós estaríamos numa situação bastante pior. Imaginem a mesma situação no caso de nós termos um sistema bancário também público. É esse debate que eu quero fazer com esse vídeo. Eu quero mostrar que essa é uma pauta possível diante da crise, diante do agravamento da crise que deve vir nos próximos dias, compreender a necessidade de termos um sistema bancário público vai ser mais acessível para a classe trabalhadora. Por exemplo, essa PEC dos bancos que está na pauta e que eu inclusive já fiz um vídeo que está aqui na descrição. O que acontece? Essa PEC busca salvar os bancos, não salvar a classe trabalhadora. E por que mesmo assim algo nesse sentido tem que ser feito? Porque se o sistema bancário paralisar, quem mais sofre é quem é mais vulnerável, no caso a classe trabalhadora. mesmo que a gente diga que seria necessário impor aos bancos contrapartidas para que exista esse socorro, na prática a gente sabe que num sistema bancário privado não existe como impor tais contrapartidas. As contrapartidas que a gente pode exigir e que não está acontecendo são contrapartidas mínimas, porque na prática a gente não consegue impor ao sistema que lá na ponta o crédito seja facilitado. A moral da história é que esse momento é um momento pedagógico para a classe trabalhadora compreender como que o dinheiro controlado pelos bancos nos escraviza. e por isso a gente pode utilizar esse momento para que fique mais claro para a classe trabalhadora essa relação. Depois dessa crise, o entendimento da necessidade da saúde pública sai completamente reforçado. O que eu estou aqui sugerindo é a importância do entendimento do maior controle sobre o sistema bancário também ser necessário. Por exemplo, essa PEC, ela autoriza os bancos a comprar no mercado secundário, aquilo que a gente está aqui vulgarmente chamando de títulos podres. Impede a paralisia, ok, porém essa autorização deveria ser também para a compra no primário, fazendo com que o governo não dependesse da venda de títulos no mercado. Para acabar com essa chantagem que os bancos fazem, só há uma medida, estatização. As pessoas compreendendo como que os bancos criam o dinheiro vão compreender o porquê que na crise o dinheiro some, porquê que ele desaparece. Entendendo isso, perceberão que não é o governo que precisa do dinheiro da iniciativa privada, vão entender que é o contrário, que é a iniciativa privada que precisa do dinheiro do governo. Quando o governo cria esse dinheiro para salvar o sistema, não existe um risco de inflação, não acontece chuva de dinheiro, não vai acontecer um aumento de demanda que a produção não consiga dar conta. É simplesmente uma correção que o governo faz nos ativos do sistema bancário para que os bancos consigam manter os seus passivos. Quer dizer, ou se imprime dinheiro ou acontece uma paralisia. Só que para entender isso, a classe trabalhadora tem que entender que o dinheiro que a gente usa no dia a dia é o passivo do banco, é aquilo que o banco deve. E o passivo do banco é emitido de acordo com o ativo que o banco tem. Esses ativos, eles perdem totalmente o valor na crise. É literalmente dinheiro que desaparece na casa dos trilhões. Então a classe trabalhadora tem que entender que quando ela lê ali que 1,2 trilhões foram injetados nos bancos, não significa que tem 1,2 trilhões a mais rodando na economia. simplesmente está se tapando um furo de mais de 1,2 trilhões que desapareceu da economia. Só que os banqueiros sabem disso, então a gente tem que acabar com essa chantagem que eles fazem. Eles alimentam essas crises porque quando elas estouram, não há alternativa a não ser ajudá-los. E a única maneira de acabar com essa chantagem é estatizando os bancos. Isso é fundamental que a classe trabalhadora aprenda com essa crise. E no Brasil isso é relativamente simples, difícil politicamente, mas institucionalmente não seria um problema. Basta que a gente começasse estatizando dois grandes bancos. Nós já temos grandes bancos públicos, por isso que a ideologia liberal vive lutando para privatizar esses bancos. Então nós já temos Banco do Brasil, já temos Caixa, já temos BNDES. Bastava estatizar Itaú e Bradesco e pronto. Ao fazer isso, vocês podem ter certeza que Santander ligeirinho pulava fora. Depois, claro, tinha que haver um controle sobre a conta de capitais, tinha que haver um maior controle sobre os fundos de pensão. Enfim, tínhamos que nacionalizar o sistema financeiro. Aí acaba, gente, acaba, porque quando o governo precisa intervir para salvar o sistema e evitar a paralisia e, portanto, o maior sofrimento da classe trabalhadora, não estaríamos salvando banqueiros privados. É lógico que isso é o primeiro passo e é lógico que isso seria mexer no coração, no sistema nervoso do capitalismo. E é lógico que a classe dominante não vai permitir isso assim. Mas, sendo isso mais concreto para a classe trabalhadora enxergar, é uma pauta possível de se lutar. E aí começaremos a expor as vísceras do sistema e fortaleceremos um projeto de longo prazo para a classe trabalhadora. A classe dominante vai ter que reagir a isso e vai ficar claríssimo que esse sistema é o sistema que a classe dominante utiliza para manter a exploração da classe trabalhadora e que o Estado liberal burguês não é uma democracia coisíssima nenhuma. É um Estado que serve aos interesses da classe dominante. Então, é uma pauta não só possível, como necessária e é, sobretudo, uma pauta pedagógica. Ok, moçada, era isso hoje. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E lembrando sempre, todo o conteúdo do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Aqui na descrição está o link do nosso Apoia-se, que é uma maneira prática de colaborar, e também está o link do nosso site, onde você encontra outras formas de estar colaborando com a manutenção do canal. Valeu, moçada! Falou e até a próxima! Tchau!